Fala aí galera beleza que é o Claytron mais um vídeo aqui para o canal do nosso sexto episódio de Pokémon Platinum como podem ver aí nós temos o Killian o Killian que eu peguei quando era da Haltz vou mostrar aqui onde eu capturei ele e o nosso Gible que reforiu para Gabyte no nível 24 captura aqui galera um Haltz como quiser um Ah e eu ensinei aqui como usar o Versus Chiquet vem aqui tá aqui ó Versus Chiquet dá para você batalhar contra os treinadores novamente ó você registra ele aperta Y na nossa casa aqui eu também esqueci aqui de pegar um item com essa garotinha aqui um item não na verdade coisa aqui ó isso aqui ó um rastreador de berries você vai lá e fala com ela e aí ela ela coloca nesse esse espécie de relógio e o que ele evoluiu no nível 20 aqui gente e aqui ó aqui ó eu vou batera o que é só o que cara um cara tá algum nome não sei que é o fã clube pokémon será que iremos ganhar algum item não tem útil bolsa de puffins não sei pra que serve agora esse aqui tem um contexto e se falar assim né e aqui é o que olha aqui galera e a cozinha e tem batalhas não não vou fazer nada aqui a galera aqui nós ganhamos um if não chegou a casinha deixa eu entrar aqui em todas aqui ganhamos um if não para de dar nome a ele não vou dar não vou usar ele quem quiser usar na batalha não na sua jornada eu vou tirar de plantar que eu esqueci que é onde aqui está a líder do ginásio temos que ir para lá um momento ela não está ai aqui acontece é não aqui é só para passear com seus pokémons aqui é o contexto está aqui ali acho que é ela não é aquela ali isso é da direita mas não é essa que está falando comigo aquela que está perto daquela mesa essa daqui galera ela é a líder do ginásio ela é a líder do ginásio tem que deposite nos outros pokémons o gai reduziu o gabaito estão no nível 25 e o quilo entra no nível 20 a parceira do ginásio aqui bora entrar fazer com as batalhas pegar as luzes uma batalha aqui misturei e confusia e tirou muito pouco vou trocar aqui pelo gabaito agora ela quase que matou e que golpe foi que ele useu que encheu a vida e o meu também perdeu e aí eu vou trocar aqui o que pela e a voltei a conta que essa batalha galera para o vídeo não ficar muito longo eu vou ter que ela era que eu já fiz algumas batalhas e mora encher aqui a vida que nós de aqui do abate eu não acho que dá uma transmissão aqui acho que é para nós nesse triângulo era é a mais uma batalha o hunter infeliz ou curse eu não tenho tempo de fazer efeito Miss Magos continuando com ele para ele passar para o nível 32 ah galera eu achei uma Dusky Stone lá onde pega o Gable quem quiser evoluir um Morcrow para Honcrow usando ela para usar o Honcrow na equipe ah o Grottler já está evoluindo para Tor Terra do Earthquake ah eu coloco esse golpe aqui é muito bom aqui no lugar do Curse agora ele está monstro trocar ele aqui por o Gairados vou entrar aqui ah voltamos triângulo novo está mostrando aqui é o uma estrela aqui é o Sol acho que é o Sol aí também não na Lua ah deu certo chequei a vida deles só do Tor Terra precisa colocar aqui uns berries aqui um berry para ele ah coloquei checa um berry também no Star Rave pronto pronto agora iremos enfrentar a Líder meu nome dela mesmo é Fantina Fantina Indusco ah galera eu peço se estão gostando desse vídeo deixe o like se puderem inscreva-se também no canal se puderem inscreva-se também no canal no canal parece que vai afetar só esse golpe ele o Area Waste acho que só que ele é fantasma esse Area Waste aqui é melhor que se o Bogomoté usando algum ataque evasivo vai vai atingi-lo do mesmo jeito ele abriu aqui o Magical Leaf coloca aqui no caso o Teleport Miss Magos agora continuar indo com ele vamos só de Area Waste são todos fantasmas a filha da mãe deixou confuso no Star Rave vou usar aqui de novo já pensei que ia dar crítico coloca aqui o Gabite usar aqui o Sandstorm que a habilidade ele é aumentar a evasão na tempestade de areia não sei que joga um rei uma boa já derrotamos nós ganhamos uma grana até boa 3 mil Insignia Relíquia ganhamos TM65 o Shadow Claw galera tá chegando perto agora de nós pegarmos nosso próximo Pokémon para a nossa equipe não vou dar spoiler de qual será deixar a vida aqui dos nossos Pokémon vou pegar aqui o Biduf e tirar o Vivente Nível Nível 20 Galera eu vou tá fazendo aqui só as batalhas mais importantes como de líderes de ginásio de rivais ó o Barry será que é batalha é uma batalha vamos dizer aqui que eu vou dizer que o Dragon Rage tira 40 de vida a galera lembrando aqui que eu irei evoluir o nosso Kirlian para Galade tipo luta para nossa equipe um tempo psíquico acho ele muito forte um inferno vou continuar indo com ele mesmo já luta deu crítico não deu super efetivo um groselha no Starry também tá monstro e quando ele evoluir para ir rápido vai ficar mais monstro ainda ele abriu que golpe daqui no lugar do lugar aqui do Ender Void no Tecndal o golpe que é muito forte também parece que apresentada é Solacean agora vou colocar aqui o Starry e ver o não esperei ver quem está mais perto de passar de nível o Gabite passei ele logo para nível 26 galera depois eu faço essas batalhas os caras aqui se eu gostei de fazer caminhada eu gostei de fazer tem dia de só para batalhar com ele só de manhã ali tem um item eu irei pegar é um great bowl tem um double battle eu vou fazer essa batalha aqui galera depois eu volto ai galera eu volto aqui nesse cara aqui e iremos aqui a golden road eu estou pegando aqui eu voltei atrás para ver se nós iríamos enfrentar ele mas não vamos ai galera agora que eu lembrei aqui que o nosso star wave irá evoluir no próximo nível para estar rápido usei aqui um Harry Candy nele para ele evoluir logo nesse vídeo maravilhoso star rápido abrir o close combat de colocar aqui no lugar do do quick attack um golpe para ele tem uma pokebola tá esse aqui não é um pikachu de verdade é só um cara vestido ainda não enfrentei mas mas corta essa batalha também pronto galera voltei não deseguei algum item acho que não tá aparecendo no radar fica um radar mesmo é um torre de pedra que está destruído é um buraco parece mais o outra questão pode abrir toda a grada escrita nele só para isso só para ler provavelmente no próximo episódio nosso kill já acho que já vai vir no nível no nível alto no nível 27 provavelmente vou deixar ali há um item é um stardust que dá para subir de bicicleta é que sobe de bicicleta aqui dá para usar o cor cut pegar mais um item aqui está apertando errado aqui steelwing tem steelwing ganhamos depois eu venho aqui depois eu chegamos aqui na cidade solacean será que é mais uma batalha contra ele aqui para nós irmos o organo derfung derfung acho que eu aviso h aqui tem o daycare história de pokémon ganhamos mais um aplicativo aqui ah então esse aqui são aplicativos ah esse aqui são os pokémons que eu tenho ou esse pokémon é os pokémon que eu tenho eu já evoluí aqui cara aqui nós mostramos o cadáver ele era para a gente uma herd scale ele vou aqui eu vou logo entrar aqui nas casinhas nessas casinhas o que for do daycare o que parece que é que é o daycare moro aqui ah esqueci de entrar na casinha ali merda viu vai galera vou entrar o vídeo por aqui e falo e e eu e e e O que é isso?